A gente chegou aqui na cidade do Panamá, agora, a gente vai mostrar pra vocês como faz pra pegar o metrô daqui. Disseram pra gente que o metrô dá pra pegar usando cartão de crédito, você não precisa comprar o... Se você pagar em dinheiro, tem que comprar a tarjeta daqui, né, com o cartãozinho, é... Carregar ele, pra lá depois passar. Só que o cara falou que dá pra pagar no cartão. Vamos fazer o teste. Esse aqui é o aeroporto de Tucumén. É o aeroporto aqui principal do Panamá. A gente tá vendo ali que tem a estação de metrô. Tá caminhando? Então, a gente tá vendo no mapa, no mapa na internet, que essa linha de metrô aqui pelo menos não tem, né, na atualização lá do mapa. Acho que ela é nova, ó. Porque ela começava um pouco mais distante daqui. Agora ela conecta o aeroporto, então... A melhor forma de sair do aeroporto aqui é de metrô. O funcionário disse pra gente que o metrô custa 65 centavos de dólar. Aqui é tudo dolarizado, né, acho que eles nem usam a moeda do local. Então... Aí você paga também de acordo com a distância que você vai. Tem mais cara rolante aqui atrás, só que... O motorista do ônibus acabou de falar que não tá funcionando. Eu acho que, como construiu agora, esse aqui tá com cara de ser muito novo. Aí você tem que pegar o elevador aqui, ó. Tem uma plaquinha aqui, ó. O metrô do Panamá. O metrô aqui da sede do Panamá é basicamente isso aqui, ó. São duas linhas. Tem a vermelha e a verde. A gente tá saindo aqui do aeroporto. Então, aí tem uma ramificação da linha verde aqui, ó. Que vem pro aeroporto. Ou você vem daqui e conecta com a outra, né. A gente vai lá pro centro. A gente vai ter que fazer a balda de ação na São Miguelito. E vai pra... Vai pra baixo. Pra o Brook não, antes, né? Não, é São, alguma coisa. É aqui pelo centro. É, no meio, não tá mostrando ali a estação que a gente vai. Mas é lá no centro da cidade. Aqui, ó. Tem um negócio aí pra pagar o cartão. Oi. 50 centavos de dólar. Só que a gente tá achando que, de acordo com a distância que a gente for, vai ser debitado um pouquinho mais, né. Pra... Como a gente vai bem longe, talvez eu acho que debite um pouco mais. Talvez tem que passar na saída. O metrô foi 50 centavos, mas foi menos até do que o rapaz tinha visto. Eu tinha visto que tem algum transporte aqui que custa 25 centavos. Que não é o metrô, né. Eu acho que é o ônibus. E o metrô aqui da sede do Panamá é bem moderno, ó. Que a gente tá vendo aqui. Bem limpinho também. Vou mostrar um pouquinho aqui da... Sei lá. Ainda vai demorar uma meia hora pra chegar lá, né. Acho que pela quantidade de estações. Como eu tinha falado ali, ó. Tá mostrando um anúncio que... A gente tem que trocar de trem aqui agora, ó. Porque isso aqui é uma ramificação da outra linha, né. A gente vai cair na linha verde. Que é o principal. Que tá passando ali, ó. Tá aqui passando do lado. Então acho que essa linha só vai e volta aqui, ó. Direção ao... Aeroporto. Aí você chega aqui. Duas estações depois. Tem que trocar. Aí vai até Sammiguelito pra trocar pra vermelha. Essa linha chega pelo lado esquerdo. E a outra sai pelo lado direito aqui, ó. Sammiguelito. É bom que tem os horários. E aí tem a plaquinha aqui, ó. Sammiguelito em 6 minutos e depois em 11 minutos. Então dá pra você já saber quanto tempo vai demorar, né. Se já vai vir rápido. Se vai demorar um pouco mais. Se vai ter outro. Quanto tempo vai ter entre um e outro e tudo mais. Bora lá agora, hein. Chegando o trem do dia. Chegando o trem. Chegando o trem. Chegando o trem. Tão de linha aqui pra linha 1 agora. A gente chegou bem no horário de pico aqui no negócio. Tá vazio até agora, mas... Talvez próximo a gente vai meio apertado, ó. Um agora, né. Quem vai pra o Brook, que é o lado da estação de ônibus que tem. Tem que ir em frente aqui. Quem vai pra outra direção é pro lado direito. A gente tá indo pra lá. Porque lá é o centro da cidade também, né. E aqui tem uma atualizada da linha 1, né. Que não tinha no outro, ó. A gente desceu em Sammiguelito. Que é essa vermelha aí. Essa aqui. E vai até... Santo Tomás. Quem vai pra estação de ônibus, ó. Vai até Albrook. Que Albrook. Que é da onde saem os ônibus pra outros lugares aqui do país, né. É. Pra Bucas e o Touro. E... Pra aí vai. Pra manter a ordem, né. Se não todo mundo fica se batendo. Chegamos no Santo Tomás agora. Bora achar a hospedagem. Aqui. Aparentemente... São 450 metros. Então é bem pertinho. Mas... Vai dar escuro. A gente conhece como são as ruas direito, né. Bom tempo. E a gente vai começar dando uma volta pela cidade. Aqui pelo centro da... Que se chama Casco Viejo. Que é o centro antigo da cidade. Então a gente pegou o metrô. Desceu na estação 5 de Maio. Daqui a gente tá andando. Pelo centro comercial, né. Da... Aqui da cidade do Panamá. Que parece central de cidade grande mesmo. Do metrô até lá dá um quilômetro e meio mais ou menos. E agora a gente veio conhecer o mercado São Felipe Nero. Que é um dos centros de abastecimento aqui da cidade. E é um mercado com cara bem moderninha. Tem várias coisas aqui. Vamos conhecer junto. A gente entrou nessa parte aqui. Que tem uns box de fruta e verdura. E é uma parte bem colorida. Bem bonita. Porque as verduras, né. Tipo pimentão vermelho, verde. Com tomate, alface. Tem essas cores assim bem alegres. E aí. Pelo que eu tô vendo aqui. Tem fruta e verdura juntas nas barracas. Porque por exemplo. Aqui tem manga, abacate. Junto com batata. Junto com pimentão. A cebola. A cebolinha. Banana. O plântano, né. Que é a banana da terra. Aí tem várias coisas juntas. E até agora. Assim ó. Tudo meio do que a gente conhece no Brasil, né. Não vi nada muito diferente. Pelo menos nessa parte daqui. Essa parte daqui que a gente tá. Já tem uns grãos. Tempero. Como páprica. Hum. O que será isso aqui? Tá com cara de doce de leite. Bonito. Vou perguntar pra moça ali. Ah. Isso aqui ó. O que eles chamam de panela. Que é tipo um açúcar mascavo. Com uma rapadura na verdade. Pra botar no suco. Suco de limão principalmente. Olha. Aqui a gente tem ovos. Olha que interessante aqui também. Algas marinas. Seis. E aqui é tudo em dólar, né. Também tem. O que é isso? Tipo óleo. Mel. Tortuga. Cerdo. Isso aqui cerdo é porco, né. Então é como gordura de porco. E aqui a gente também tem os grãos. Feijão. lentilha. Feijão também, né. Feijão também, né. Marronzinho, vermelhinho. Feijão preto. Feijão fradinho. Olha aí. Coisa parecida com o nosso no Brasil. Azeite de coco. Mel. Mel de canha. Mel de cana, né. Azeite é óleo. Isso aí. Vários temperos aqui. Especerias. Cominho. Curry. Indiano. Olha o temperinho de marisco. Aqui, aparentemente, tem muita comida do mar, né. E é um temperinho assim. Deve ficar super bem. A gente parou aqui, ó. Dentro do mercado ainda. E tem esses sucos aqui, ó. Já ficam milk prontos. Aí são um pouco mais baratos. Aí tem ali, ó. 50 centavos. 1 dólar e 1,50. Aí a gente pediu esse de 1 dólar aqui. Tem outro lugar ali que eles fazem na hora. O suco. Isso aqui é o dobro do preço, né. O dobro, o triplo. Esse aqui é o ponche feito já. Vamos ver se é bom. Bálvula. Obrigada. Obrigada. Abacaxi com laranja. A mistura é boa, né. Tá prontinho ali, mas tá com cara de fresquinho. Delícia, ó. Tá bem docinho. Abacaxi. Bom, a gente chegou no centro histórico aqui do Panamá. E aí tem uma coisa interessantíssima aqui do Panamá. Que a cidade é praticamente, basicamente, né. Dividida em três partes. Que é o Panamá Viejo. Que foi a parte mais antiga, assim. Ela é de 1519 e hoje é um patrimônio da Unesco. E é um sítio histórico fechado, assim. Você tem que pagar uma taxa, tudo, pra entrar e conhecer. Só que a parte de lá, ela foi... Ela é interessante também porque ela foi atacada pelos piratas. Então, a cidade foi meio destruída e hoje a gente tem um sítio arqueológico. A parte daqui que a gente tá chama Casco Viejo. Que é a parte da cidade colonial. Que a área que a gente vai visitar agora. E ela é de 1637. Então, são duas fases diferentes da história. Uma você conhece a parte mais antiga. E a outra você conhece uma parte um pouco menos antiga, digamos assim. E também tem a terceira parte da cidade. Que é a parte moderna. Onde tem uns prédios, centros comerciais e tudo mais. Mas vamos ficar por aqui agora pra gente conhecer essa parte da história da cidade do Panamá. Essa parte da cidade aqui, ela é recheada de prédios coloniais. E muitos foram transformados em restaurantes, hotéis. E aqui acabou virando um centro turístico também. Mas ó, aqui tem muitos prédios assim também. E muitos que estão sendo reformados. Tipo, bem originalzão. Tem uma madeira ali pra segurar. Porque tá um pouquinho degradado, abandonado né. Mas aí muitos foram transformados em coisinha turística. Assim, lojinha também. Caminhando, a gente chegou aqui na Praça Bolivar. Que tem um monumento ali no meio em homenagem a Vasco Nunes. Que foi o primeiro espanhol a explorar os mares aqui da América do Sul né. E aí é o nome Bolivar em homenagem a Simón Bolivar né. Que foi um dos libertadores de vários países aqui da América. E aqui a gente tem um conjunto arquitetônico bem bonito. Começando por essa igreja aqui, que é a igreja de São Francisco. E aí do lado de cá tem o Teatro Nacional. Um prédio belíssimo. E aí na pracinha aqui ao redor tem loja, tem restaurante também. É um lugar bacana ó. Pra sentar, tomar uma bebida e se refrescar. Porque aqui é quente viu. Essa região que hoje tá a Praça Bolivar. Ela fazia parte do complexo de São Francisco. Que era da igreja de São Francisco. Só que ela foi incendiada né. E aí depois da remodulação fizeram a praça. E aí do lado de cá a gente tem o que hoje é a igreja reformada. E pra cá a gente tem o Palácio Bolivar. Que era parte do convento de São Francisco. Então esse prédio aqui junto com a igreja. E junto com a praça. Era todo o complexo de São Francisco antigamente. E a gente chegou agora de frente pro Oceano Pacífico. E ali na frente tem tipo um anel viário. Que passa por fora do centro histórico. E lá atrás tem os prédios enormes. A parte mais moderna da cidade. Aí aqui ó. É massa porque dá pra ver esse contraste. Do prédio colonial com os prédios novos. E a tecnologia né. Dessa parte do anel viário que construíram. Toda lá atrás. Mas você olhar no mapa é bem interessante. Porque ele faz um círculo assim bem grande. A gente tá entrando agora na passagem. Passagem Esteban Huertas. Que é essa rua toda fechadinha aqui de flor. Super bonita. E que tem umas barracas de artesanato. E aí tem umas coisas bem coloridas. Eu tô achando lindo o artesanato daqui. Principalmente esses tecidos assim ó. Aí também tem imã. Tem chaveirinho. Fuceira. Fuceirinho com o nome do Panamá. Pratinho. Bolsa. Tecido de. Mula né. Que é um tecido indígena. Aqui na região tem muitas indígenas. Tem muitas tribos indígenas. E também tem uma. Quantidade e uma população que se declara indígena também. Acho 12% da população aqui do Panamá. Se declara indígena. Então a parte de. Artesanato indígena também é muito forte aqui. E aqui em todo lugar vende essas placas de carro aqui ó. São placas originais mesmo assim. Das antigas né. Que eles tinham que trocar todo ano. Eu comprei uma aqui pra coleção. Eu tenho essas placas de viagem. Mas aqui é. De carro mesmo. É. Tá meio. Ferrujado algumas. Tudo. Mas é. Nada proibido não. É legal. Porque aí o rapaz tava falando pra gente. Que os carros tem que trocar de placa todo ano. Tinha né. Até pelo menos antes da pandemia. E aí. Dependendo do modelo do carro. Eles pagam 30 dólares. 50 dólares. Pra trocar todo ano a placa do carro. E é interessante que. Os carros aqui não tem placa na frente. É só atrás. Pelo menos é uma placa só pra trocar né. E a feria continua nessa parte aberta aqui. Que é uma muralha. E aí ela vai fazendo uma curva. Ao redor aqui do. De uma parte né. Do centro histórico. E a gente vai passando na frente do mar. E a parte da praia aqui. Olha. Toda de pedra. É bem interessante. Porque é tipo. Umas pedras lisas assim. Bem diferentes. E a gente também consegue ver essa pista que passa toda por fora aqui. E dá pra ver que ela é mais redonda assim né. Como eu falei. E lá na frente tem os prédios modernos aqui. Que você tem uma vista melhor dessa parte moderna da cidade. Embaixo da parte da muralha né. Que eu falei agora. Porque a gente tava andando. Tem essa parte aqui. Que são as bóvedas. E tem o monumento. Em homenagem. A tentativa dos franceses. De construir o canal do Panamá. E aqui na frente. Tem esses cinco buchos. Que foram personalidades né. Francesas. Que tentaram fazer. Construir né. O canal do Panamá aqui. E aí não deu certo. E depois teve toda outra história de construção. Esse daqui da frente. E é Fernando Maria. Que foi o iniciador né. Que tá aqui falando. Iniciador do canal do Panamá. E aí atrás dele. A gente tem um obelisco. E na ponta do obelisco. Tem o galo. Que representa a fé. E aí aqui ó. Dá pra caminhar. E ver um pouquinho. Sobre a história. Dessa tentativa de construção. E das pessoas que participaram. Dessa parte da história né. E complementando um pouquinho mais. A gente não quer falar tanto da história. Porque a gente ainda vai conhecer né. A gente quer fazer um vídeo só do canal do Panamá. Mas complementando um pouco da história. Os franceses foram os primeiros. Que tentaram construir né. O canal. E... Só que eles tentaram usar o mesmo... A mesma engenharia que eles usaram. Pra construção do canal de Suez. Só que aqui eu acho que. As condições não eram as mesmas né. Até ligar o oceano Atlântico. Até o oceano Pacífico né. Era completamente diferente. Então. Durante esse tempo. Mais de 22 mil pessoas morreram. Durante a obra. Durante o tempo que eles tentaram construir. Maior parte morreram de malária. Febre amarela. Por causa que tinham que trabalhar na chuva. Era alagado os lugares. A gente reproduzia os mosquitos. E também. Boa parte morreu por causa de falha mesmo. Da... Do projeto. Que não deu certo. Que só depois dos Estados Unidos. É... Tomou conta da obra. E demorou dez anos pra construir. A gente chegou agora nessa parte. Que é o Convento Santo Domingo. Foram um dos primeiros prédios religiosos. Aqui da cidade. E aí. Hoje a gente encontra. As ruínas. De um lado. E do outro. Um pedaço do prédio. Que virou um museu. De arte religiosa. Colonial. E aí. Lá dentro. É. Tá rolando. Como um parquinho pra criança. Com pula-pula. Esse tipo de coisa. Então. Eles usam ainda. Hoje em dia. Como. Com. Pra atividades né. E aí. Do lado de cá. A gente continua. Explorando. O centro histórico. Com as casas coloniais. Olha que rua linda. É bem legal. Porque tem os prédios. A grande maioria. Tá revitalizado. E tem esses assim. No estilo. Antigão. Que não estão revitalizados. Que não tá usando por nada. Assim né. Tá meio abandonado. Mas é legal. Pra ver o contraste. De. De cores. De como que era. Tudo bem. Originalzão. O legal. É que a gente pode entrar. Aqui nas ruínas da igreja. E tem esse arco aqui. Enorme. É. Que ele tem. Doze metros. De comprimento. E dez de altura. Que chama. Arco Chaco. Chato. E aí. Esse arco aqui. Ele. Tinha um original. Até 2003. Só que caiu do nada. E aí. Reconstruíram. Com as pedras originais. Dois. E aqui dentro. Tem um espaço enorme. Isso aqui. Era a igreja. De. Santo Domingo. Como eu falei. Hoje. Ela é utilizada ainda. Pela população. E tudo. E é interessante. Entrar. Para ver. O tamanho do lugar. O espaço. Que tem aqui. Porque aqui. Era a igreja. E aí. Essa parte do arco. Ela. Segurava um foro. De madeira. Era a parte. Do. Da entrada. Da igreja. E as pedras. Estão tudo aqui. Brincando. Aí. Pro lado de lá. Ainda tem outra parte. Como um pátio. Que aí. É parte. Da igreja. De Santo Domingo. Que hoje. É o museu. O museu. É aqui do lado. Aí. Você pode entrar. Explorar tudo. Numa. Caminhada só. Ó. Ó. Bem bonito. Aqui dentro. Viu? E a gente tá. Nessa rua aqui. Que chama. Cali de Los Sombreros. Que é a rua. Bem bonita. Pra tirar foto. Porque tem esses chapéus. E aí. Ela também tem esse nome. Porque tem várias lojas. Que vendem os tradicionais chapéus. De Panamá. Ó. Essa loja aqui. Por exemplo. Tem vários. Na verdade. Essa rua aqui. Chama Cali de Palácio. Ou Cali de Palácio. Já vai dar uma entrada. Numa loja. Cora de Cláudio. Tá procurando. Um presente. Um lembrancinho. Pra comprar. Mas os presentes daqui. São. Bem coloridos. Olha esse conjunto de copo. Porta copo. Lindo né. Bem. Bem coloridão. Tem esse daqui. Que é um pouco mais brilhosinho. Esse é mais levinho. É coisa de pano. E aí. Tem muito desses aqui. Esse bordado aqui. Chama Mola. Que é um bordado indígena. E aí. Dá pra encontrar em tudo que é conto. Olha isso. Tem essas coisinhas de cozinha. Mas também tem. O tecido. Solto pra comprar. Tem bolsa. Ó. Em bolsa pequenininha. Porta moeda. Tem tudo. É super bonito. É isso. Ah. Esse aqui é de papel. É fio interno. É assim. É assim. É toda a fama que é panamã né. E a gente chegou agora na. Praça principal né. Que eles chamam de praça central. Praça da independência. Ou praça maior. E aí. Como toda cidade que foi. É invadida pelos espanhóis. Sempre tem uma praça dessa. Uma praça maior. Que é. O centro da cidade né. Considerado centro da cidade. E aqui. Tem uma história interessante. Porque assim. Essa praça. Ela foi construída. É. Em formato quadrado. E hoje. Ela é retangular. E isso aconteceu. Por conta de alguns incêndios. Que tiveram aqui na cidade. E aí. Destruíram. Prédios. E aí. Foi. Ampliando a praça. E. Originalmente. Ela não tinha. Esse. Corretinho aqui. Central. Que hoje tem. É muito bonito. Dá pra gente tirar foto. E por isso. A praça. Era usada. Pra festas. E também. Pra torada. Pra coisa de. Apresentação. Com coisa de cavalo. E tudo mais. Então. A história da praça aqui. É bem interessante. E aí. Junto dela. Tem alguns prédios. Históricos. Tem museu. O museu. Inclusive. Que fala sobre. A história do canal do Panamá. E também. Tem a catedral. Depois de dar. Essa voltinha aqui. Pelo centro histórico. A gente tá saindo. Um pouquinho. Desse miolo. De. Prédios. Coloniais. E tudo mais. E tá começando a andar. Pela parte comercial. E a gente tá de frente agora. Pra. Praça de Santana. E aqui. O pessoal tá colocando. Uma decoração. Com vários balões. Chineses. Vermelhos. Porque. Vai ter o ano novo chinês. Daqui a pouco né. Então. A cidade já tá se preparando. Que aí. Tem o carnaval. Nesse mês de fevereiro. Também tem. O ano novo chinês. Então a galera. Comemora tudo por aqui. Quem vier. Fazer uma caminhada aqui. Pelo centro histórico. Da cidade do Panamá. Pode ficar de olho. Nessas placas assim. Que sempre tem informações. E também. Tem. Um mapa. Com roteiro. E aí. Dá pra você. Ver pra onde tá indo. Mais ou menos. Saber um pouco da história. De cada local. Que você tá parando. A maioria dos lugares. Tem esse tipo de placa. Mas. Não é 100%. Pelo menos. Eu não vi. Em todos os lugares. 100%. Mas é uma boa. Essa daqui. Que a gente tá agora. É. Praça de Santana. E aqui. A partir daqui né. A gente já começa a ver. Um centro comercial. Mais agitado. Diferente do centro histórico. Ali onde a gente tava. Aqui estão os balões. Chineses. Que o pessoal tá organizando ali ó. Acho que vai ficar tudo com luzinha dentro. Pra. Ficar aceso né. Durante a noite. Tem muito balão. Eles tão prendendo ali. De um por um. E deixando uma correntinha. Eu acho que eles vão botar. Por aqui. Espalhado pela rua. E seguindo aqui. A gente vai seguir. Pra um boulevard comercial. E a gente tá procurando um lugar. Pra almoçar. Porque lá na parte do centro. As restaurantes. São mais arrumados. Assim. E pelo que eu vi. A. O valor que fica por pessoa. É. A partir de 10 dólares. Então normalmente. É 15. 20. 25. Pra você. Almoçar. No restaurante bacaninha. Por ali. Mas a gente tá andando por aqui. Pra conhecer. E pra achar um lugar. Bom. E barato. Pra comer. Vou comentar também. Que a moeda aqui. Oficial. Do país. É o Balboa. Só que ninguém usa ele. Só usa o dólar americano. Então tudo é cobrado em dólar mesmo. Só o troco mesmo. Que moeda assim. Troco quebrado. De um dólar pra baixo. Que vem. Em Balboa. Que são as moedas. A gente tá tentando. Tentando arrumar uma notinha. De Balboa. Que eu tenho a coleção. Só que até agora. Eu não vi nada. Vamos ver se a gente consegue. E aqui. O centro. É uma bagunça. Super maravilhosa. Tem. Vendedor ali. De fruta. Que passou agora. Tem cassino. Do lado. Tem loja. De tudo que você imaginar. E. Junto com os ambulantes. Né. E a gente tá agora. Andando na parte. Do centro comercial. De Panamá. Da cidade do Panamá. E aqui. O centro. É bem bagunçado. Mas é uma bagunça. Bem gostosa. É do jeito que a gente gosta. De passear. E conhecer. Tem loja. De tudo que você imaginar. Do lado de cá. Tem loja. De roupa. Tem chinelo. Parecido com chinelo havaiana. Por 1,99. E. Tem outra loja. De roupa. Ali do lado. Capinha de celular. Tem loja. De tudo que é tipo. E aí. Ainda tem os ambulantes. Aqui. Os vendedores. Que ficam com as barraquinhas. Vendendo. Tipo roupa. Também. Tem fruta. Tem de tudo. Vamos andando aqui. Conhecendo um pouquinho mais. Tem também. Muito vendedor ambulante. De fruta. As barraquinhas de fruta. No meio da rua. Aqui. E verdura. Também tem. Tem cebola. Tomate. Pepino. Feijão. Ainda que ainda tem um preço. Para a gente ver. Ali na frente. Tem mais um. E é engraçado. Que eles ficam vendendo sacola. Também. Como essa daqui. A gente passou por outra barraquinha. Ali atrás. Que o pessoal estava vendendo sacola. E aí. Eu acredito. Que nas lojas. Não tenha sacola. De plástico. Coisa assim. Ou você tem que comprar. Deve ter sacola de graça. Como a gente tem no supermercado. No Brasil. Nem em algumas lojas. Provavelmente. Porque. Vende tanta sacola por aqui. 1 dólar. 4 chocolate. Por 1 dólar. É assim. O que era aqui? Acho que era chocolate. Trufa. Tem o pessoal vestido com a roupa. Assim ó. Como a mulher passou ali. É. Roupa das tribos indígenas daqui. Já que um pedaço da população. Se considera indígena. Tem o pessoal que se veste ainda né. Como manda tradição. já que tem tanta barraca de fruta e verdura, vamos dar uma olhada aqui nos preços o que a gente acha? maçã, banana, uva aqui ó, 3 libras de yuca a 1 dólar aquele meio? aquele meio por 1 dólar é engraçado que aqui você vê os preços com b de balboa, que é a moeda local, né? mas aí como tudo usa também dólar, é um pra um então a gente sempre vai na referência de um dólar, né? pra gente poder saber o quanto vale em real aqui a gente chegou no mercado de marisco da cidade do panamá e aqui nessa parte que a gente tá mais especificamente é a parte onde dá pra comprar peixe, marisco, comarão, tudo fresco aqui por exemplo, tem filé de corvina, filé de parvo, filé de dourado, ração e atum, tudo peixe fresquinho, tem o filé e tem o peixe inteiro, né? olha o atum fresco e mais pra cá tem também a opção, ó, filé de mar misto, 200, se a gente não sei o que que é, camarão, o que é esse é? polvo, camarãozão grande, de qualidade aí dá pra quem quiser comprar, tiver com a casa, um Airbnb, dá pra comprar algumas coisas aqui no mercado tem vários restaurantes como esse daqui, que serve comida do mar, né? então acho que a galera compra aqui dentro, prepara e serve nos restaurantes, aí aqui por exemplo tem ceviche que é o que aqui tá mais atrás e tem coquetéis, mas eu vi que também dá pra comprar peixe frito, refeição, sopa, um monte de coisa nessa parte aqui de fora do mercado é que tem os restaurantes, aí tem diversas opções a galera fica oferecendo o cardápio, aí tem ceviche de peixe frito, tem, parece uma sopa, tem várias coisas aí eles vão te mostrando as fotos, as poções e tudo mais eu tinha dado uma olhada no mapa pra ver as avaliações porque eu vi que tem alguns lugares aqui que tem a nota super baixa e outras tem a nota boa, a gente tá procurando os que tem a nota boa o espaço daqui é enorme, a gente passou por uma parte ali bem grandona, né? onde tinha escrito o letreiro do mercado, aí essa parte aqui é lateral e também tem muitos restaurantes e aí a maioria oferece mais ou menos a mesma coisa pra gente conseguir ver aqui aqui de frente tem um porto onde os barcos chegam com as mercadorias, né? e o centro histórico tá bem aqui do lado, a parte da praça central, tudo, tá bem aqui na frente e é bem pertinho pra chegar a gente tá andando aqui no comecinho da costeira 3, que é a que dá a volta no centro histórico e aí a gente vai até aquele monumento da bandeira ali ó aí dali dá pra ter a vista completa aqui da Bahia, da cidade do Panamá que a gente vai daqui a pouco a andar tudinho isso aqui ó do jeito que ela gosta e tá um calor do lado mas é isso essa parte ali da outra orla, né? é a cinta 2 e a cinta 1 então a gente tá aqui 3, a raza 2 e a 1, vamos ver até onde a gente chega e aqui é o outro lado do mercado ali que a gente tava de peixes aqui ó o mercado dos mariscos tem o portinho aqui que chega e os restaurantes ao redor e a estrada aqui ó que dá a volta no centro histórico ela passa pelo mar faz um anel e a bandeira do Panamá em cima pelas estrelas vermelho e azul agora a gente veio dar uma volta pela cinta costeira que é a orla da cidade e aí essa parte são dividida em 3 etapas e é enorme assim, tem quilômetros e daqui a gente vai dar uma caminhada pra chegar na parte dos prédios mais modernos, maiores e tudo mais e essa região agora tá bem tranquila tem um parquinho aqui ó, por exemplo deve ficar mais movimentado no final da tarde a gente viu também que tem alguns brinquedos tipo inflável que tá enrolado em sacola em cima da calçada então eu acredito que no final da tarde eles devem montar alguns brinquedos para as famílias virem pro lado de cá e aproveitar um pouco mais né por enquanto o sol ainda tá forte tá só eu e Flávio andando por aqui e mais um casal ali na frente com um carrinho de raspa-raspa olha que bacana a gente achou aqui o sol máfaro que aí é um semáforo indicando a quantidade dos raios ultravioletas e agora está no roxo o máximo tá lá em cima não dá nem pra ver daqui direito porque o sol tá tão forte que tá apagando a luzinha mas dá pra ver que tá lá no último daqui de cima roxinho 11 mais a partir daqui começam os prédios já né olha esse aqui com a sacada toda colorida ele meio que fazendo zigue-zague assim ó se tivesse uma laje saindo e aí toda a cidade do express tem que ter um letreiro né eu já tirei minha foto ali obviamente porque não tem uma cidade que eu não vejo um letreiro e não tiro uma foto e aqui ó tem uma plaquinha a gente tava vendo que em alguns lugares tem tipo monumentos e tal mas é interessante andar o máximo que você puder aqui pra conhecer direitinho tipo aqui ó tem essa placa mostrando vários pontos turísticos os parques nacional tudo que dá pra visitar aqui é a parte do centro histórico quando a gente tava e a gente tá aqui em cima a gente andou toda essa região e veio caminhando até aqui e aí ó tem outros pontos turísticos pra visitar e essa outra parte aqui que é tipo uma ilha e tem um museu também e tem o canal do Panamá que é acho que aqui pra cima né essa parte daqui a gente chegou agora numa parte que tem umas quadras esportivas inclusive tem pessoal jogando aqui aí tem aqui é esse negócio feito academia né de pública academia da cidade que eu gosto de falar e também tem pista de bicicleta então dá pra fazer alguns esportes dá pra andar de skate de bicicleta de patins tem pessoal ali também com patinete eu vi que dá pra alugar o patinete a gente andou bastante e apesar do calor foi uma caminhada gostosa e a gente chegou aqui já na ponta assim na parte dos prédios eu acredito que tem ainda muita cidade pela frente muito prédio pela frente mas a gente chegou numa parte bem é modernona assim né com muitos prédios juntos e aí tem essas torres super bonitas aqui e aqui mas não o apartamento deve ter uma bela de uma vista o centro histórico tá pra lá perto daqueles outros prédios altos ali e a gente andou tudo isso andamos pra caramba